Na torta de noz Porto, pode agora dar asas à sua imaginação. Para além da extensa variedade de sobremesas caseiras confeccionadas com os mais frescos ingredientes e mediante criteriosas medidas de higiene, pode personalizar qualquer bolo à medida das suas necessidades. Inovações ao nível dos formatos, tamanhos e decorações de bolos e cupcakes vão fazer de si o centro das atenções em qualquer festa ou evento. Tudo, mas mesmo tudo, desde o bolo até ao mais pequeno acessório que compõe a sua decoração, é pensado de acordo com a vontade do cliente, denotando inigualável gosto e minúcia no detalhe e em cada promenor que acaba por distinguir a torta de noz Porto dos demais.